Paulo das Ervas Oi Temos uma pergunta pra você Faça pergunta Uma pergunta também da mulherada A mulherada está fazendo bastante pergunta É, a mulherada está ligada com a gente A mulherada é quem cuida da saúde Por que fica mais mulher viúva do que Do que homem, né? Porque as mulheres cuidam da saúde A mulherada acha que está tudo saudável Quando vê, infartão aí Vai levando todo mundo embora, né? Então, homem, prenda cuidado da sua saúde também Vou lá com esses homens aqui, o Alex, o Felipe Magrão, todos esses caras Que ficam aí só curtindo o vídeo Aprenda a usar as ervas medicinais Tá bom? Não é feio fazer cházinho Não é feio ficar doente, tá bom? E aí o pessoal está perguntando, né? O que eu faço com a tal da Hipotireoidismo? É assim que fala? Tem o hipotireoidismo e tem o Hipertireoidismo, isso é quando a nossa A tireoide está em desequilíbrio, né? Ela quando produz muito hormônio Quando ela não produz hormônio Hipo, ela tem baixa produção de hormônio Hiper, ela tem alta produção de hormônio Esse daí é um fator que desequilibra Toda a função da gente A tireoide, ela tem uma função especial Que é controlar o nosso humor O nosso bom humor A nossa serenidade A nossa tranquilidade Parece que... Ah, mas pra que serve a tireoide, né? Um dia o médico falou, a gente tira porque não serve pra nada Né? Serve sim Eu já falei em alguns vídeos que a gente tinha 11 sentidos Quando a gente nasce, a gente perde 5 Depois aniquila o sexto Depois tira a tireoide e fica com menos sentido ainda A tireoide, ela é a cuidadora das nossas emoções Tá? Por isso que quando a gente chora, dá um nó na garganta, né? Vai morrer um monte de gente Dá um nó na garganta É a tireoide nossa que está ali Acionando o sentimento da dor É... A gente vai dar risada àquela gargalhada escancarada Assim, porque a nossa tireoide estimula a alegria Então a função da nossa tireoide é controlar o nosso senso de humor Ele é um sensor do nosso humor Se você está com a sua tireoide perfeita Funcionando bem, equilibrada Você vai saber sorrir Você vai saber chorar Você vai saber cantar Você vai saber falar Você vai saber se expressar E todos esses movimentos do nosso ser Elas vão estar de acordo Se a nossa tireoide estiver bem Na natureza, o que que pode regular a tireoide? Tá? Tem muita gente que usa iodo pra regular a tireoide Não é essa beleza? Lugol, né? Lugol é iodo, gente Tá? Tem gente que usa Lugol lá pra usar Pra usar É a tireoide... A quitônia Titônia de versifúlia Mão de Deus Benção do céu Tem um monte de nome bonito Pranta Gente, eu tô falando o nome da planta Para de ficar falando que eu não falo Quitônia Titônia de versifúlia Mão de Deus Benção do céu Isso daqui é o nome dessa planta São os nomes populares O nome botânico dela Não é científico É botânico, tá? É titônia de versifúlia Essa planta regula a sua tireoide Eu falei o nome Como é que é mesmo? Quitônia Viu? Até o Felipe aprendeu Porque a gente faz o vídeo E a pessoa fica falando Mas o senhor não falou o nome da planta Falei? Primeira coisa que eu falo Então, ó O Paulo tá ficando chato Tá ficando bravo já Mais de 300 vídeos falando o nome das plantas E a pessoa olha e pergunta Mas o senhor não falou o nome da planta Dona Maria Esse vídeo aqui é pra senhora, tá? Dona Maria Deixa eu namorar com a sua filha Não posso que eu já sou casado Dona Maria Dona Antônia Dona Tereza Dona Eirene Seu José Manoel Eu estou falando pro senhor Pra senhora E pra toda a torcida aí Dos times de futebol Que estiver assistindo O nosso vídeo Tô falando pra todo mundo Mas eu tô falando especificamente Pra você Que parou pra prestar atenção Nesse vídeo A quitônia A quitônia Quitônia Titônia de versifolha Mão de Deus Benção do céu Essa planta aqui De sabor muito amargo Que veio das ilhas do Caribe Pro Brasil Através das correntes marítimas Se alastrou com grande facilidade Porque ela é de alto Ela é invasiva É uma planta muito invasiva Ela é de sabor Bastante amargo Ela regula Todas as nossas glândulas Principalmente A tireoide Tá Tanto quem tem Hiper Quanto quem tem Hipotireoidismo Ela regula Opa Desculpa interromper Seu vídeo Mas se você é mulher E já sofreu Ou sofre Com infecções íntimas Você precisa conhecer Nosso curso online Banhos de assento femininos Lá você vai aprender Diversos banhos de assento Que já foram usados Pra curar literalmente Milhares de mulheres E que você pode fazer Na sua casa Pra se tornar livre novamente Clique no link Na descrição E adquira agora Seu acesso Bom vídeo Ah Mas como é que eu vou usar Esse negócio Se o senhor falou Que é muito amargo Eu quero fazer suco de quitônia Eu vou fazer um suco Desse dá pro Alex tomar Ah Qualquer hora Eu vou fazer Espera só O suco de quitônia Você pega uma folha Dessa daqui Ou duas Ou três Como são folhas pequenas Que eu vou colocar na minha mão Pega umas três folhas Você bate no liquidificador Com um litro de água Coa E toma O suco dessa planta Não é amargo Tá bom Então tem gente Que fica falando aí Por que o São Paulo Manda tomar essa planta Que a mãe da amarga Vai fazer mal pra mim Não vai Faz o suco Tá O suco dessa planta Não é amargo Ele é ligeiramente digestivo Melhora a função digestiva Equilibra todas as glândulas Do nosso organismo Que as glândulas São as responsáveis Pelas nossas sensações De prazer De alegria De tristeza De medo De coragem Cada glândula Do nosso organismo Tem uma função específica Pra isso Então A quitônia Ela vai tratar aí Da sua tireoide Evitando também O bóstio Alguém me perguntou Aí nos comentários Um remédio Pra quem tem bóstio Bóstio É papo Né Tem uns caras que são papudas Igual nós Né O papo Também O bóstio Ele pode ser tratado Com a tireoide Isso lá no comecinho Agora quando tiver muito grande Tem que operar a tireoide fora Tá bom Essa planta Pode ter ela dentro da minha casa No vaso No meu jardim Lá Pode Né Pega um galinho Coloca ela no vaso Ela vai crescer Plantinha bonitinha E você vai poder ter ela disponível Aí pro seu tratamento Ela Emagrece Ah Essa é a palavrinha chave Todo mundo quer saber de alguma coisa que emagrece Na verdade ela Regulando todas as nossas glândulas Ela vai proceder a uma digestão perfeita Ela vai melhorar as funções do nosso fígado Bássio e vesícula Ela vai eliminar Tudo aquilo que está incômodo dentro da gente Restabelece o nosso humor A nossa serenidade A nossa calma E a nossa tranquilidade Diante de uma vida tão tumultuada Que todos vivemos por aí Porque Pensa numa vida agitada Né Então Nós estamos experimentando Sensações Agressivas ao nosso ser Né Agitação do dia a dia Ela nos permite Que a gente sinta sensações agressivas E a quitônia Equilibrando as nossas funções Glandulares Vai fazer com que a gente veja apenas Um ser animado Dotado de razão E equilíbrio Para que possamos cuidar Não só das nossas espécies Como também das demais espécies Que existem no universo Gostou né? Bacana Pergunta Felipe Tem uma pergunta No caso Você falou que ela serve Para estar equilibrando Todas as glândulas Então no caso Para quem tem algum problema No testículo Sendo homem também Consegue ter algum benefício Ou não? Com certeza Ela regula o testículo Ela regula o ovário Ela regula a suprarenal Ela regula a tireoide Ela regula a hipófise Ela regula a pineal Ela regula todas as glândulas Que a gente carrega As amígdalas Tá? Ela trata todas as glândulas Do seu organismo Viu que bacana? É uma coisa que a natureza Colocou para a gente Amorosamente Nos abraçou Com essa benção do céu Para que a gente cuidasse Da sua saúde Com a força da natureza E a surfa da natureza Amorosamente Obrigado.